Estou aqui hoje com Luana Eu Primeiro eu quero que você conte como a gente se conheceu Eu tava tendo seminários na Faculdade do Estudo, na FESP E a Jéssica foi lá falar de como que é ser uma mulher lésbica, né E eu questionei sobre a mesa de não querer uma mulher lésbica e negra Porque o recorte é totalmente diferente, né Eu tava contando na mesa de um caso que eu sofri com Júlia, minha namorada De uma agressão lesbofóbica na rua Só que eu me senti confortável pra ir atrás do cara Seguir o cara, parar do lado do cara, bater o carro e responder pra ele E eu sei que duas minas negras lésbicas andando na rua é outro rolê Sim E é sobre isso que a gente vai falar hoje Aconteceu o caso da Luana no começo do ano, né Sim E eu fiz alguns vídeos falando sobre isso Não é que eu não me sinto preparada Eu sou sapatão e eu acho que é importante a gente falar sobre isso quando lésbicas morrem e tal Mas é muito diferente Porque quem tá morrendo hoje no Brasil não é sapatão branca Não é sapatão de classe média, tá ligado? A gente sabe com dados factuais que as mulheres, em 10 anos, as mulheres brancas Diminuiu o feminicídio E o das mulheres negras cresceu Esse dado não entra nos dados do genocídio da juventude negra, né Porque quando eu falo genocídio da juventude negra, fala da juventude inteira E não falo dos crimes que foram em cima de mulheres, como o da Luana, não sai como Eles são lesbofobia na mídia, entra na estatística de genocídio da juventude negra São 83 jovens negros por dia E é isso, eles nunca vão pautar se é um jovem negro gay, se é uma jovem negra lésbica Primeiro a gente tem que começar a se aceitar como mulher, como negra, no meu caso Como mulher negra e lésbica Pra dar de cara com isso todos os dias, no dia a dia Porque o racismo tá aí, ele é presente É uma coisa construída numa sociedade patriarcal As mulheres negras são as mais gostosas, são as mais fogosas Muitas vezes as mulheres vêm procurar a gente como se a gente tivesse a obrigação de mandar bem na cama Isso é uma objetificação do nosso corpo A gente trata como objeto exótico, querer pegar o nosso cabelo Ter nojo do corpo negro, porque é o corpo sujo Você contou pra mim, quando a gente tava conversando antes Sobre um rolê que aconteceu que você tava num bar com uma mina E aí um cara, conta Eu tava num bar com uma menina que eu ficava na época E o cara simplesmente achando o direito de falar que ela era gostosa Ele falou pra mim, de primeira instância eu achei que ok Fiquei na boa, não falei nada Que você já se incomodou Sim, já fiquei incomodada É, você tá num bar, você vai até o banheiro O cara não te conhece, ele para se achando o direito de virar pra você e falar assim Sua mina é gostosa Sua mina é gostosa Pra quê? Foi exatamente isso E ela já tava se sentindo insegura com essa atitude dele Porque antes de eu chegar no bar, ela já tinha mandado mensagem Falando, ah vem logo, porque eu não tô gostando muito de estar aqui E ela pediu pra ir no banheiro com ela E quando a gente tava voltando, ele se sentiu no direito de nos atacar Todos os momentos ele falava que eu não era um homem Como que eu fazia com ela E eu batia no cara O problema é esse, a gente perde tanto tempo explicando que uma hora a gente explode, sabe? Não, e justamente isso Eu passei, sei lá, umas duas semanas escutando várias ofensas lesbofóbicas Eu ando na rua e acho que por eu também ser mais sapatão A Ju é um pouco mais feminina, as pessoas olham pra mim e querem me xingar Tipo, é incrível assim, tá? Tá um absurdo E eu escutei, sei lá, umas sete ofensas lesbofóbicas E aquilo já tava assim Até a hora que eu fui atrás do cara Porque eu não tava mais aguentando E aí tem muita gente que pede calma pra gente Fala calma Só que tem hora, gente, que não dá Que é tanta violência que a gente sofre Que a gente tá com raiva mesmo Sim, sim Só que ao mesmo tempo Uma preocupação que a gente tem que ter é Primeiro garantir a nossa segurança Primeiro garantir a nossa sobrevivência Porque a gente tá nesse ponto ainda, sabe? Então eu reagir e você reagir Significa que a gente correu risco pra caralho E é uma coisa que eles não esperam, né? Porque eles sempre acham que a gente não vai revidar Mas é uma hora que a gente tá cansada mesmo, né? Porque é uma coisa chata Você andar na rua e você ser atacada Você tá no espaço que você gosta e ser atacada Você tá com a mulher que você ama E ser atacada por amar uma pessoa, né? Tem um rolê também que você tava comentando antes Quando duas minas negras estão juntas Nunca as pessoas acham que é um casal É, na maioria das vezes, né? Todo mundo acha que uma mina preta com uma mina branca é ok Colocam toda a expectativa na mina branca, né? Aí pensa, não, porque a mina branca vai constituir essa família Ela vai conseguir levar essa família pra frente, né? E a mulher negra não, né? Eles nunca imaginam que duas mulheres podem ser Mulheres negras podem ser namoradas, né? Vem aquela coisa de irmã Ah, são negras, são irmãs, tá ligado? Que é uma forma também de invisibilidade lésbica negra Quando você gosta de ver a lavagem, vai pro Rio Então quando você compra uma roupa de um brechó Você me ajuda E você ajuda o meio ambiente também Total Se você gostou, você se inscreve aqui no canal das Bih Você curta esse vídeo Você comenta e principalmente vai conhecer o brechó Vai lá, se inscreve no canal e vem pro sapabon, gente Aaaaaaaah Aaaaaaah I'm so I'm so I'm so Obrigado.